Olá, se liga Primavera, sábado dia 27 de novembro acontece a segunda edição do mutirão de emprego promovido pela Prefeitura de Primavera do Leste. O fim do ano está chegando e assim também aumenta a necessidade de contratações. Eu vou conversar agora com o secretário municipal de desenvolvimento econômico, Franklin Rohr. Frank, explica pra gente então as empresas que querem participar, como que elas devem fazer e qualquer setor, qualquer área pode se cadastrar pra participar desse mutirão? Qual que é a orientação, Franklin? Todos os setores podem participar, indústria, comércio, serviço e a empresa que tem uma vaga e quer participar do mutirão liga na Secretaria de Desenvolvimento Econômico 3498 8325, liga lá pra participar. Bom, qual que é a orientação então em relação aos serviços que serão oferecidos para as pessoas que querem participar desse mutirão, ou seja, estão em busca de emprego? No dia do mutirão as empresas vão estar lá ofertando as vagas e as pessoas que precisam de emprego vão até a escola Mauro Vaz, lá a gente vai estar confeccionando o currículo, se ela já tiver o currículo a gente pode imprimir, vai confeccionar a carteira de trabalho, tudo isso a gente vai fazer de forma gratuita. Quantas vagas e quais áreas devem se destacar nesse mutirão de empregos? Todas as áreas vão estar lá, todas as áreas de emprego e serão mais de 500 vagas ofertadas. Alguns exemplos de profissões? Padeiro, construtor, pedreiro, operador de máquinas, todas as áreas mesmo. Obrigado pelas informações. Se liga, primavera em dia 27 de novembro, mutirão de emprego em Primavera do Leste. Se liga, primavera, você por dentro de tudo.